E aí galera, sou o jovem, sou de paratidismo aqui da Queda Livre, sabadão de sol, vou fazer um salto com a Bárbara! Tudo bem Bárbara? Tudo jóia? Pronto para se divertir? Muito, não vejo a hora. Apresenta quem veio com você aqui. E aí brother, beleza? É isso aí? Eu venho me acompanhar. Tranquilo, vamos lá. Deita aqui de frente para mim, por favor. Eu fiz aquela hora. Isso aí Bárbara, respira no fundo, segura no equipamento, levanta a cabeça, vamos lá. Siga a perna para trás, quando eu falar saiu, aí você joga as pernas, tá bom? Vamos lá, saiu! Jogou, tranquila, bateu no braço, abre os braços, pega um sorriso no rosto, beleza? Espera um pouquinho aqui, para lá que a gente vai fazer isso aí. Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! Perfeito! Libera! Na primeira torcida não se toca. Na primeira torcida pode contar... Certo! Mas vocês morrem para morrer, mas eu vou pegar esse outro... Não quero parar, não... Que vou crescer aqui né? Estar aqui, vocês começaram a ficar aqui, não é que estou indo embora! Não vou commissar, isso aqui é... Está aí, gente! Certo! Certo! E aí Bárbara, curtiu? Parabéns Bárbara, mandou bem demais, até a próxima, Bárbara queda livre, valeu, não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando, é maravilhoso e eu pularia de mão, Bárbara. Não sei como é que eu fui parar aqui não, vou nem falar, eu fiquei com fé à graça, me ensinando com foto e muita adrenalina pra mim.